Estamos de volta, onde achamos as 4 cavernas, exploramos, tudo que eu pude fazer até agora, eu fiz, peguei aqui a serra, fiz as bolsas aqui, peguei a espada, uma raquete, o machado de opinista, a camerazinha, o cartão, e agora tenho que pesquisar uns vídeos no youtube para ver como é que eu dou o andamento aqui agora, que cheguei em uma caverna, fui no limite, não tinha mais para onde eu ir, então agora vamos retornar a base, Tchau, tchau, tchau Essa espada é muito top, você é doido, muito, muito top Tchau, tchau 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 Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.